O diretor de monopostos da FIA, Nicolas Tombazes, falou sobre o futuro da categoria e o grande problema que assola a Fórmula 1 há décadas, que é a dificuldade de perseguir o carro da frente. Hoje vamos comentar justamente as ideias que estão sendo trazidas à mesa pela Fórmula 1 para 2025 e 2026 e por que o futuro não parece bom para a categoria máxima do automobilismo mundial. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, estamos novamente falando de 2025 e 2026. Na verdade, 25 é até novidade porque 2026 é quando começa o novo regulamento de motor e também aerodinâmico, por isso 2025 é um pouco estranho. O que será que vai ter de mudança importante num regulamento que deveria ser estável. Pois bem, Nicolas Tombazes nos dá um norte nisso tudo e é aí que as coisas ficam preocupantes. Eu vou começar com 2026 porque é o que tem menos informações e é o mais óbvio. Estão querendo fazer dos carros menores, mais leves e também que não tenham aquele problema do motor que a Red Bull vem falando há um bom tempo, que vai perder a bateria no meio da reta e aí o cara tá 350, 360 e começa a perder velocidade no meio da reta. Existe essa preocupação, por mais que o próprio Tombazes já tenha citado que não deve acontecer. Só que fazer carros menores e mais leves é o óbvio, é o que a categoria precisa de forma urgente e isso vai acontecer? Provavelmente não, porque a unidade de potência vai continuar sendo grande e pesada. Inclusive, a bateria vai ser mais pesada do que atualmente. Toda a questão da segurança que a Fórmula 1 implementa também em seus carros ajuda a aumentar o comprimento e também um pouquinho da largura, o que significa que dificilmente teremos carros mais leves e menores para 2026. Só que se você acha que o novo regulamento de 2026 não vai ter um grande impacto ou pelo menos não vai ser tão bom quanto a gente gostaria, saiba que em 2025 podemos ter sim mudanças drásticas na categoria, o que é estranho, já que o regulamento deveria ser estável de 2022 a 25. Só que a estabilidade já foi pelo ralo por conta da alteração no meio da temporada do ano passado. E o que é preocupante nessa história toda que foi revelado pelo Nicholas Tombazes. Eles, claro, vêm com bons olhos, mas eu sempre fico com o pé atrás por conta de alguns detalhes. Pegando informações oficiais que a própria FIA deu, os carros até 2021 perdiam cerca de 50% da sua estabilidade aerodinâmica quando estava atrás do outro carro, quando estava fazendo a perseguição. Em 2022, conseguiram reduzir essa perda para 20%. Ou seja, foi um grande sucesso a introdução do efeito solo e os pilotos falavam que realmente você conseguia acompanhar o carro da frente sem maiores problemas e sem desgastar tanto os pneus e sem aquecer demais os pneus. Isso é importantíssimo para uma disputa roda com roda. Só que em 2023 essa diferença já aumentou para 35%. Então se antes você perdia 20%, agora perde 35%, o que é absurdo. Você teve um aumento de quase 100% nessa brincadeira. E grande parte desse aumento vem por conta justamente da intervenção do ano passado que o Lando Norris acusou o golpe ainda na temporada 2022, falando que da Bélgica em diante estava mais difícil perseguir os carros e estava ficando mais próximo dos carros de 2021. Qual que é a ideia então da FIA para poder acabar com esse problema, já que os pilotos estão reclamando cada vez mais sobre isso. De acordo com o Tom Bases, o diretor de monopostos, querem fazer alterações, quem sabe, na asa dianteira e tirar um pouco desse efeito outwash, que é o ar que é jogado para fora do carro e chega sujo, turbulento para o carro de trás. Ainda de acordo com o Tom Bases, a FIA já identificou partes do carro que precisam ser alteradas, precisam ser modificadas para você segurar um pouco a onda desse ar sujo. Seria principalmente o endplate da asa dianteira, que é justamente aquela parte lateral, e também as extremidades do assoalho, que geram essa estabilidade do carro. O assoalho é fundamental para esse regulamento do efeito solo, e antes do efeito solo, até 2021, você tinha um carro de Fórmula 1 que recebia uma carga quase que igual em todas as partes do carro. Você tinha a parte frontal, a central e a traseira, todas recebendo uma carga de importância aerodinâmica quase que de forma idêntica. Enquanto no regulamento de 2022 em diante do efeito solo, o assoalho é quem tem a maior carga e isso ajuda na estabilidade, porque você não fica tão dependente da asa dianteira e também da asa traseira, que são as partes mais sensíveis em relação ao ar. É dito que as mudanças de regras serão feitas junto das equipes, só que existe um grande problema aí. As equipes não estão interessadas em fazer regras para melhorar o espetáculo ou para às vezes ficar mais fácil de ultrapassar. O interesse delas é extrair o máximo do carro sempre, e isso implica em criar mais outwash. Por quê? Porque significa que você vai jogar para o carro somente o ar que te interessa. O carro fica mais rápido, claro, de cara para o vento, só que gera o efeito do ar que vai para trás, que vai para o carro de trás, ser extremamente turbulento, o que gera essa discrepância na hora da perseguição. Por isso que você vê casos como, por exemplo, a Mercedes de 2020, que era um carro extremamente rápido de cara para o vento, mas quando precisava ficar atrás de um outro carro, ela sofria um pouco, porque o carro funcionava muito bem quando tinha que jogar o ar limpo para onde ela quisesse, mas quando chegava o ar sujo, o carro já não apresentava a mesma eficiência aerodinâmica. O efeito dessa brincadeira é muito grande e as equipes querem apenas o melhor para o carro delas em termos de performance pura. Elas não querem saber se vai ser fácil de você perseguir outro carro, até porque todas trabalham com a ideia de fazer um carro que vai sempre andar na frente. Se não bastasse esse problema do ar sujo, também é dito que você não pode simplificar demais um carro de F1, porque se você voltar no tempo, no conceito aerodinâmico, os carros ficaram muito mais lentos e inclusive nós vimos isso em 2014. Temos um vídeo aqui em que falamos sobre essa diferença de 2014 em que os carros de Fórmula 2 estavam tão rápidos quanto o de F1 e você não quer isso na prática. Inclusive, para você minar de vez os efeitos do ar sujo, você teria que voltar para a década de 60 em termos de conceito, o que é completamente inviável. Você vai fazer carros extremamente mais lentos, que são até menos seguros, que geram corridas estranhas, mas que poderiam ser mais divertidas para o público. Outro detalhe para você mudar as regras para 2025, é que as equipes que hoje estão no topo, como por exemplo a Red Bull e quem sabe você pode colocar ali uma McLaren chegando, Ferrari, Mercedes, não gostariam de mudanças drásticas, justamente porque estão estabilizando seus projetos e tentando diminuir esse gap para a Red Bull. Já a Red Bull, obviamente, não quer deixar as outras chegarem. Então, qualquer mudança drástica ou qualquer mudança até que seja simples, pode gerar um efeito 2021. Você se lembra que de 2020 para 2021 deveríamos ter a introdução do novo regulamento, mas por conta da pandemia, foi decidido por unanimidade nas equipes que estenderiam o regulamento de 2020 para 2021. E aí a Pirelli falou, olha, estendendo esse regulamento, nós teremos um aumento na carga aerodinâmica, na pressão sobre os pneus, muito grande. Então nós precisamos fazer alguns cortes no assoalho para poder dar uma minada nessa carga. E foi aí que a Red Bull cresceu de 2020 para 2021, porque a solução dela do rake mais alto funcionava melhor com a nova regra do assoalho para gerar menos pressão nos pneus. E com essa pequena mudança, a Red Bull conseguiu disputar o título contra a Mercedes. Tudo porque a Pirelli pediu para não ter mais carga sobre os pneus. Então qualquer mudança pode gerar uma disputa inesperada. Você pode colocar de volta a briga, a Mercedes, a Ferrari, quem sabe colocar lá a Aston Martin, a McLaren e a Red Bull perder terreno. A Red Bull não quer isso. As outras equipes até querem, mas como ninguém adivinha o futuro, não vão arriscar jogar uma loteria para saber se o carro delas vai conseguir ter um desenvolvimento bom com a mudança de regra ou não. O ponto é, a Fórmula 1 vai mais uma vez mexendo um regulamento estável e isso pode gerar uma série de complicações. Eu ficaria mais preocupado com o regulamento de 2026, colocar os esforços em 2026 para que você tenha um regulamento redondinho, mesmo sabendo que ainda teremos as tais unidades de potência que são gigantescas, pesadas e que não vai ter uma grande diferença, por exemplo, para os carros de 2021. A Fórmula 1 se vê numa posição muito ruim para os próximos anos, porque ela não pode fazer coisas mirabolantes devido a contratos, principalmente elétricos e está escrava das fabricantes de motores. Lembrando que o próximo regulamento foi praticamente moldado para a Volkswagen, assim como de 2014 foi moldado para a Mercedes, em termos de motores. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários dessas mudanças, como você está nessa, entre aspas, expectativa para as mudanças da Fórmula 1, seja de 2025 ou 26, e claro, quero te convidar a comprar os seus jogos e gift cards na Instant Gaming para estar economizando e entrando pelo link do canal, você ainda consegue ajudar o Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!